Eu tenho um texto meu que diz assim Não sei bem o que sinto, sei que o tempo é faminto e me engole com todos os dentes Eu tenho uma relação com o tempo muito ansiosa E eu não sei se nem tomando chá de Caymmi Nem tomando chá de Caymmi, tentando ficar mais calma Nem com todo esse vazio Não, porque é engraçado que isso é um truco mais clássico do que Caymmi É que o tempo devorador, isso é clássico Isso é uma coisa bem antiga, o tempo devorador Está em Baudelé, está em antes de Baudelé, não é óculos Eu estou completamente indignada com esse tempo E de repente a morte é o limite E ela na verdade dá sentido à vida da gente Porque o que seria de nós sem a morte, sem esse limite Então faz com que todos os dias sejam mais intensos Eu já não tenho dificuldade de ser intensa Agora, nesse sentido, você recebeu uma proposta para fazer uma minissérie Onde você interpretaria uma mulher que meio que convive com essa ideia de morte Com certeza intensa No sentido de que ela esperaria o marido pescador voltar no mar e cantaria Eu comentei isso na entrevista Eu comentei na entrevista que Por que é que o mar era misterioso? Porque eu fico instigada com a história E disse assim, poxa, por que é que o mar é tão misterioso para os pescadores? Por que é que eles não conseguem sair dali? Por quê? Porque eles têm um mistério total, que é aquele mar Eles não sabem o que vai ser Cada dia é um dia diferente Quer dizer, isso é tudo que o ser humano quer É uma aventura todos os dias É um inusitado todos os dias Então é aquele mar maravilhoso E ao mesmo tempo o perigo, o medo da morte, o limite Então todos os dias tinham que ser bem vividos Então eles voltavam e as mulheres recebiam eles Como se eles tivessem voltado de um limite muito próximo da morte Então elas faziam sexo com eles com a intensidade de um dia muito especial E que é maravilhoso Tudo que o ser humano quer, plenitude, intensidade Ela está se negando com o baiano Que isso na verdade é bem italiano Até o verso é doce morrer do mar Vem da Itália, vem da poesia italiana E eu fiz uma relação, essa com a música Leopard, né? Isso passou para a Caíme, mas vem de Leopard O dia doce morrer no mar Engraçado, né? Que às vezes as gravadoras Uma vez eu perguntei assim ao produtor Um diretor artístico, ele fez assim Eu fiz assim, mas você é vidente? Você consegue perceber o que vai acontecer no mercado adiante? O que vai acontecer com o meu trabalho? Aí ele... Porque eu não sei o que vai acontecer Eu estou ali sempre em transformação Metamorfose e ambulante, né? Aquela coisa E pressuponho algumas coisas Acho que a música é linda e que pode fazer sucesso Mas não tenho a menor certeza Absolutamente não tenho E aí ele diz assim Mas eu sou vidente Aí eu disse, engraçado Eu não sabia que dinheiro e nem cargo dava esse budente Mas... Então isso que o Marcelo falou E isso que eu estava falando Do mistério que a música tem Que graças a Deus Nós produtores de arte Não sabemos o que vai acontecer com ela Onde ela vai parar depois que ela passa por nós Então isso é maravilhoso E é sempre o desafio É sempre o mar Que a gente está diante da nossa frente E que é maravilhoso Que é esse mistério eterno e inusitado Por falar em mar no Brasil O rito de passagem de um ano para o outro Se dá no mar Pois é Daniela, o que vai mudar na Daniela em 96? Ela já está mudando, né? Eu estou no processo muito gostoso De ficar um pouco mais tranquila De poder usufruir do meu trabalho artístico De outra forma E eu espero que o Brasil Esse ano Possa vivenciar também Coisas que vem construindo há muito tempo Coisas que nós falamos aqui De toda essa modificação que a gente espera No íntimo de cada um de nós Para que o país se transforme Mas isso com certeza vai ser um processo lento Como é dentro de cada um de nós E como está sendo dentro de mim Daniela Merkel Que graças a Deus Vai mudando aos pouquinhos Mas continua a mesma